Quando o assunto é saúde, não podemos falhar. Por isso, saúde será sempre prioridade da prefeitura. No ano passado, avançamos com os investimentos para a saúde e, neste ano, muitas entregas serão realizadas aqui em Jaraguá. Só para você ter uma ideia, já conseguimos novos equipamentos para os agentes comunitários, reforma e revitalização das unidades básicas de saúde e entrega de próteses dentárias do programa Brasil Sorridente. O autoestima agora vai ficar muito bom, né? Porque é ruim que a gente não pode mastigar, a gente não mastiga direito. E a gente tem vergonha até de sorrir, né? Sem nada, né? O autoestima da gente, a gente fica muito para baixo, né? Então, graças a Deus que agora eu vou poder sorrir, eu vou poder mastigar bem. Além de tudo isso, uma nova sede para a secretaria, mutirão de cirurgia de catarata, tomografia computadorizada, 10 carros 0KM, 84 novos computadores e 100 mil reais e são sendo investidos na obra do Centro de Saúde Bucal do Cesário da Mata. Prepare-se para receber dezenas de obras que vão fazer a sua vida melhorar aqui em Jaraguá. Chegou a hora da virada de chave. 2023 será o ano das entregas.